Olá galera! Beleza? Eu vim mostrar Eu vim mostrar O pelo Ficou legal pra caramba Isso aqui veio com um detalhe Chamado quebra-crânio Mas esse aqui o nome é esse mesmo Quebra-crânio E esse eu fiz com Bastante Eu sempre faço diferente Pra não ficar uma coisa padronizada Então, ó Ficou bem da hora Ficou bem da hora Fala, povão Beleza? Olha eu aqui de novo Olha essa peça aqui Aqui vai ficar da hora Ficou bem Deixa eu ir usando aqui Essa aqui foi criação minha Essa aqui fica legal O telão bravo, aqui ó Acabei de furar Agora eu vou só temperar E encabar Botar o cabo No ferro velho hoje consegui um discão bom Aço bom pra fazer Beleza E esse outro disco aqui Corta chão Aço bom Já cortei Só falta temperar Só falta furar Olha aí Essas vão ficar top Olha aí Fabiano Rocha Fabiano Rocha Consegui furar esses aqui Mas esse outro não consegui não Eu vou temperar os cabos de novo Para conseguir furar Eu vou mostrando aí A evolução do processo Agora eu vou cortar essa aqui Depois vamos ver no que que dá Boto esse pano aqui de Thug Life Por enquanto eu não compro a marca Aos poucos eu vou me organizando Comprar uma furadeira de bancada Eu sofri mais com a furadeira manual Comprar também Eu vou comprar também Uma máscara Para não ficar engolindo pó de ferro E aos poucos nós vamos caminhando Comece com o que você tem E não se envergonhe disso Porque a vitória é certa Só basta perseverar E eu estou tomando gosto Estou tomando gosto pelas facas Porque É um trabalho que o pessoal gosta muito E utiliza né Esse é pesado 5 milímetros E uma coisa de Extrema necessidade Numa casa É uma faca Uma tutela Se o trabalho for bom A tendência é melhorar Eu quero agradecer aí Os meus colegas aí Que compraram aí O Serjão A Demir O Fabiano não pediu a dele É isso aí Começa marcando aqui Depois corta a série Depois corta a série Aqui Pela Então room Like You E começa assim Se não tem as manhas Não inventa não Aí ó Depois eu mostro como ficou Beleza? É nóis Cortei galera Como você viu antes aí Dá uma olhada antes aí na placa que eu mostrei Que eu tava cortando Como é que ficou Aí ó Ficou desse jeito Ó A enradura ficou boa Esse modelo aqui foi o que eu criei E vai ficar bem legal Vou fazer várias dessas Essa faca assim O pessoal gosta bastante O que faz uma faca Ficar legal Chamativo é o cabo Se o cabo for bem feito Aqui há outras galchazinhas Amanhã eu tempero Destempero o cabo aqui Normalizo Chama normalizar Pra furar Fiz essa taticazinha aqui Com o resto de Com o resto do disco O disco que eu cortei Essas duas Aí fiz essa taticazinha Já tinha feito Foi uma das primeiras Antes Ferro mais um Logo antes Esse ferro aqui Melhor né Pega um fio muito bom E amanhã Termina o cutelzão Bitelão Geralmente Eu não sei Se o pessoal aqui assiste Acho que eles assistem Mais pra se entretener Mas acham legal e tal Mas Se tiver algum Que assista Pra aprender Pode deixar aí No comentário Se tiver alguma dúvida Como é que faz os cortes Como é que faz Essas entradas Como é que corta aqui As entradas Como é que faz Essas coisas Se você tem alguma dúvida Tem coisa Só vem falar aí Comentário No YouTube Ou lá no Instagram Também no direct E aí eu Eu falo como é que é É simples Beleza Aí Tamanho bom Vou dar uma pulidazinha Nela Fica mais Suave Valeu galera O vídeo foi treinamento Estou treinando Esse rapaz Ele está só fingindo Mas não está cansado Não O homem que não é Forjado na dor Não passa de uma criança Aí E aí Tá bem Minha Velha ditada Quanto mais você treina Menos você cansa E aí Manda um recado aí Para os que estão iniciando É foda Não é brincadeira não Aí ó Tá dado o recado Quanto mais treina Menos cansa Respira ó Respira fundo Aí ó Tonelzão Só ouro Só que aqui não está um tonel não Estamos nos tonéis